A produção de grãos no país bate novo recorde e deve chegar a 208 milhões e 800 mil toneladas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O levantamento da safra estimada de grãos 2014-2015 mostra que a produção no Brasil teve um aumento de 7,9% em relação à última safra. O crescimento se deve principalmente ao aumento de produtividade do milho segundo a safra em quase todos os estados produtores. A estimativa é que a colheita chegue a 54 milhões de toneladas, 11,6% a mais do que na safra anterior. O que nós estamos detectando em campo são produtividades muito expressivas, alguns locais do Mato Grosso colhendo mais de 100 sacas por hectare. E aqui no DF, com alta tecnologia, embora o volume não seja tão representativo, mas com alta tecnologia, beirando 8 mil quilos por hectare. Então, estes ajustes que estamos fazendo nos últimos levantamentos representam justamente essa convergência entre o que ocorreu no campo e as condições climáticas que deram a essa segunda safra do milho os números que estamos percebendo. A produção de soja também deve crescer e chegar a 96 milhões e 200 mil toneladas, 11,7% a mais que na safra anterior. Já a área de plantio das principais culturas deve ficar 1,3% maior que a da safra passada, com um aumento de quase 733 mil hectares. Nesta terça-feira, a Conab assinou ainda um acordo de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. De acordo com o presidente da Conab, Rubens Rodrigues dos Santos, a parceria vai aperfeiçoar o monitoramento agrícola. Hoje nós já fazemos um cruzamento entre os dados levantados pelos nossos técnicos em campo, juntamente com aqueles dados levantados pelos satélites. Então, isso vai possibilitar nós fazermos esse confronto cada vez mais próximo da realidade e aperfeiçoar o nosso monitoramento da safra agrícola.